Boa tarde, minhas paixões, tudo bem com vocês? Creio que sim. Eu vou mostrar a vocês o meu almoço que eu vou fazer, mas bem simplesinho, porque já tenho meu feijão pronto, meu arroz tá pronto, e eu tô fazendo um aipim, vou fazer um bife de carne só pro meu esposo e um carrezinho pra mim, tá aqui ó, meu carrezinho tá aqui, tá, temperadinho. Agora vou fazer a carne só pro meu esposo, mas primeiro eu vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer a minha carne, tá, porque o meu carrezinho tem que ficar bastante tempo no fogo pra poder cozinhar pra depois adourar ele. E antes disso eu vou ver o aipim, tá, tá cozido, vou entornar o aipim aqui. Quer contar, pai? Olha o aipim bonito, ficou bem parecido. Vou dar na bacia aqui, na bacia de plástico. Ó, aí vou fazer de frito pro almoço. Aipim, aipim frito, carré e carne só pro meu esposo, porque meu esposo não pode comer carne de porco, é, porque ele tá com probleminha na perna, aí não pode. Vai ser um furunco, aí ele não pode comer. Então, vai ficar só na vontade. Agora eu vou botar meu bife no fogo pra vocês verem, tá, e depois eu vou fazer a carne de sol dele, esquentar o meu arroz, o arroz dele, entendeu, e o nosso feijão, tá. Eu faço comida pra três, quatro dias. Faço arroz, faço feijão, só a carne que eu faço todo dia, assim, ensopado, legumes. Uma, 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 uma verdura, eu faço na hora. Aí o feijão, eu refogo, e coloco nos potinhos, que é a conta de um almoço. Já tá refogado. Aí eu coloco no caldeirão, e esquento ele pro almoço, lá, frigorando ele pro almoço. Só um pouquinho de óleo pra esquentar. Aí eu coloco no caldeirão. Agora eu coloco no caldeirão. Agora eu coloco no caldeirão. o pé que é meio maroto mas acho que dá para você ver mais ou menos é um alvo bem simples mas feito com muito amor e vai ficar muito saboroso deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês mais um pouquinho não dá para vocês verem não é minha paixão vai ficar difícil mostrar a panela para vocês porque voltei minhas paixões já estou fazendo o meu carré não dá para mostrar de jeito nenhum estou gritando aqui o aipim fica difícil mostrar para vocês mas olha aqui o meu carré aqui deixa eu ver se consigo baixar mais isso espera aí minha paixão dá para vocês verem agora aqui o meu carré o bife do meu esposo que é de carne de sol e aí 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 A gente vai se esquentando já. Aqui está o frijão. Minha paixão, é isso aí. Ainda siga o plantar, botar no meu prato e mostro para vocês. Está ok, minha paixão? Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Eu acabei de fazer, arrumar o prato e mostro para vocês como é que ficou. Porque não dá para mostrar mais do que isso. Não dá para mostrar as panelas, mas se eu queira mostrar para vocês, está vendo? O bife do meu esposo, o meu bife, o feijão, o arroz e o aipim, ok? Minhas paixões, olha lá. O meu almoço está pronto, está vendo? Dá para vocês verem, está vendo? O arroz, o bife do meu esposo, o feijão, o meu bife e o aipim frito. Tá, minhas paixões? Ó. Fica com Deus. Dá um joinha para as velhinhas. Se inscreva no canal. Ah, mas eu vou mostrar o meu prato para vocês. Olha, minhas paixões aqui, é o prato do meu esposo, tá? Agora eu vou mostrar o meu para vocês. Vou colocar o meu para vocês verem. O meu arroz. O meu arroz. O meu arroz. E uma copa de meu suco. Esse é o meu almoço. Vou parar aqui o meu arroz para vocês. E aí Bem simples, mas está saboroso, ó. Hum. Vai pizinho, ó. Tietinho. Então, olha, minhas paixões. Eu ia lavar os para vocês verem, mas não tem água. Então, ó. Fica com Deus. Tenha uma boa tarde. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça de dar o joinha para a velhinha. Se inscrever no canal. Dá. Saiu, foi. Escrito, né? Novos inscritos. E visualizações, tá? Ok, né? Tá chamada. Beijo para vocês. Amo vocês. Obrigada por entrar na casa de vocês. Opa! Tá, minhas paixões. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E vocês tenham uma tarde maravilhosa. E uma noite abençoada. Cheio da unção do Senhor. Assim diz o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e você, quem será contra nós, ó? Beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.